Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Venha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Presença confirmada, Fraternidade São João Paulo II, colo de Deus. Eu, Padre Alberto Gambarini, Padre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota e Ironi Espultaro. Não perca! Traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda neste domingo ao programa Encontro com Cristo. Dia do Senhor, onde nós vamos buscá-lo na Santa Eucaristia que incendeia a nossa vida. Jesus misericordioso disse à Santa Faustina, Fica tranquila, minha filha, estou vendo os teus esforços que me são agradáveis. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Nesta sexta-feira, você com toda a certeza estará comigo no Terço do Precioso Sangue de Jesus, às 20 horas, no Instagram, Face, Padre Alberto Gambarini e no YouTube, TV Encontro com Cristo. Lembre-se, nesta sexta-feira, vamos juntos clamar pelo poder do sangue de Jesus. Voltando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, levantando as nossas mãos, juntos, rezemos, Jesus. Jesus, eu confio em vós, juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria, que está aqui com o título de Nossa Senhora desatadora dos nós, peçamos que ela desate os nós da nossa vida pessoal, o pecado, a fraqueza, a tentação, os vícios, o desânimo, a depressão, as mágoas, rancores, dificuldade para perdoar, saúde, profissão, trabalho. Peçamos que ela leve todos os nossos nós, para serem desatados pelo poder do Seu Filho, Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós vamos clamar por milagres para a família, com a Sagrada Família. Portanto, prepare-se, porque Deus quer entrar aonde existem nós, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, profissional, nas tuas emoções, no teu corpo com as doenças físicas, no relacionamento com as pessoas. O testemunho da Sagrada Família, é justamente, para que nós tenhamos a certeza, que em nossas batalhas diárias, nós não estamos sozinhos. Sim, meu querido e minha querida, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra muito forte, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, na página 1498 da Bíblia, Ave Maria, onde ele diz, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, com toda a benção espiritual em Cristo. Isto significa, você é um abençoado e não um maldito. Amém. Você possui, Jesus Cristo, como aquele que te foi dado por Deus, para que você tenha toda a benção. Por isso, todos os dias, principalmente naqueles momentos difíceis, declare a vitória. Não resmungue, não reclame. Quem resmunga, quem reclama, quem fala mal dos outros. Diz um grande exorcista, atrai o demônio. Atrai o demônio. Não é possuído, mas dá espaço para o demônio. Portanto, nós temos que aprender a enfrentar estas batalhas espirituais, como Maria e José, com a fé. E aí, em Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 14, página 1286 da Bíblia Ave Maria, nós lemos este testemunho muito forte, este testemunho poderoso. Depois da partida dos reis magos, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou a sua mãe e partiu para o Egito. Repare, o Evangelho está revelando o segredo. Preste atenção, não seja distraído na igreja. Por que é que nós temos tantas pessoas caídas, feridas, machucadas? Por que é que nós temos tantas pessoas que no meio do caminho desistem? Porque às vezes vêm para a igreja como turistas. Vêm para a igreja para se distrair. Não vêm para a igreja como o lugar onde vão ser cobertos pelo poder e pela graça de Deus. Não vêm para a igreja para buscar a unção. Portanto, repare, o Evangelho revelou que São José ouviu a palavra de Deus trazida pelo anjo. E quando ele acordou, ele fez como Deus havia feito. Amém? E ele parte para um lugar seguro. Você quer realmente estar num lugar seguro? Aprenda! A fazer o que Deus te pede na palavra dele. Amém? Aprenda! Para seguir este caminho de bênção, de milagres de São José. Esta atitude nos mostra que mesmo em momentos de grande perigo e incerteza, a fé e a obediência são as chaves para a gente superar as dificuldades que todos nós temos que enfrentar. Herodes, com a sua inveja e crueldade, representa as forças do mal. Entenda meu querido, Satanás, Satanás ele tenta destruir a nossa fé. Satanás, ele quer destruir a família, porque aí ele vai criar um mundo em desordem. Quando nós vemos as drogas crescendo, quando nós vemos hábitos e costumes que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina. Quando nós vemos o crescimento das drogas, do alcoolismo, da violência, da criminalidade, da corrupção. Como se fosse uma coisa natural, são sinais da destruição da família. São sinais da falta da presença de Deus nas famílias. São sinais da presença do demônio. Porque o demônio, João Paulo II sempre afirmava, está por trás dessas situações. Amém? A família nasceu do plano de Deus. Porque é na família onde nós aprendemos, ou deveríamos aprender os valores. É onde nós deveríamos crescer na fé. Pelo testemunho, pelo exemplo, pela dedicação dos pais. Mas, o demônio, ele sempre busca destruir aquilo que é bom. E ele vê na família, um meio privilegiado. Nós temos que estar atentos. As ameaças podem não ser físicas, como na época de Herodes. Porém, nós temos que ter a certeza onde existe divisão, panelinhas, fofoca. Aonde existem pessoas que não se entendem e estão disputando. Ali está a presença do demônio, porque o demônio traz a divisão. Amém? O demônio, preste atenção. O demônio estimula os conflitos entre os membros da família, por exemplo. Promovendo desentendimentos, ressentimentos, falta de perdão. Pequenos atritos podem se transformar, como acontece, na maioria das vezes, em grandes problemas. Somado a estas dificuldades internas da família. Satanás quer influenciar os jovens. Preste atenção, jovens. Satanás quer tornar os jovens inconstantes. Satanás quer fazer com que os jovens, uma hora, estão entusiasmados. Na outra hora, correm atrás do modismo. Correm atrás da atração do mundo. Repare. Satanás quer que desde cedo os jovens abandonem Deus. Seja por meio da exposição a influências negativas. E quantas vezes isso acontece, se os pais não são os primeiros amigos. Se os pais não são os primeiros a acompanhar os seus filhos, a estar junto com os seus filhos. Os seus filhos serão manchados na rua. Manchados na rua. Pais, não briguem somente com os seus filhos. Não chamem a atenção. Mas atraiam pelo carinho. Pela presença. Porque os jovens, mais do que nunca hoje. Principalmente com as redes sociais. Estão expostos. A sujeira. Ao lixo. De Satanás. Esta é a grande verdade. Quando a gente começa a achar que tudo é normal. Tudo é normal. Isto é coisa de véio. Isto é coisa que não tem sentido. Não. Nós temos que entender. Que o demônio, ele trabalha para distorcer os valores morais. Ele promove a aceitação de comportamentos que contrariam os ensinamentos da Bíblia, da igreja. Diante destes ataques, é urgente que as famílias se armem. Qual é a arma da família? Não é só da comida, roupa, conforto. Mas, a arma da família é a oração. A participação nos sacramentos. A vivência diária dos valores cristãos. Os pais não deveriam nunca brigar na presença dos seus filhos. Os pais não deveriam nunca ficar reclamando, xingando, brigando, na frente dos seus filhos. Jamais. Para que os seus filhos não imaginem que aquilo deve ser o normal. Na vida. Na vida dos cristãos. A oração em família é uma poderosa arma contra o mal, meus queridos. A união em torno da palavra de Deus. E a prática constante da caridade, do perdão, da compaixão. Fortalecem a família contra as investidas do demônio. E embora o demônio tente destruir a família. Nós temos que ter a certeza, a graça de Deus é mais forte. A graça de Deus é mais poderosa. Portanto. Com Cristo. Com Cristo. No centro de nossas famílias. Nós seremos capazes de resistir. Não basta a gente falar. Ah. Eu defendo os valores. Eu tenho que viver os valores. A minha vida tem que mostrar. Não só que eu falo bonito. Ah. Eu defendo os valores. Depois você olha a vida da pessoa que diz que defende os valores. É uma bagunça total a vida dele. Mas ele tem a fachada. Ele tem a fachada que eu defendo. Defende a família. Quem constitui a família no modelo apresentado por Deus. Amém? Existe. Existe. Talvez. Casos que não devem ser a regra. Deve ser a exceção. Aonde infelizmente acontece. Uma separação. Amém? Mas. A regra tem que ser aquilo que a palavra de Deus ensina. Se nós soubéssemos mais amar, abraçar, perdoar. Se nós soubéssemos mais realmente rezar e entregar as nossas aflições a Deus. Nós veríamos. Nós veríamos. Nós veríamos. Nós veríamos. Que a nossa família. Ela seria transformada. Por isso. Por isso vamos orar. Pedindo que Deus nos guie. E nos proteja. Assim como guiou e protegeu a sagrada família. Qual é o milagre que você necessita para a sua vida, para a sua família. Levante a sua mão. Apresente este milagre e reze comigo agora. Repetindo as minhas palavras. Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso. Nós nos colocamos na tua presença. Nós nos colocamos em tua presença. Reconhecendo teu poder e tua misericórdia. Reconhecendo teu poder e tua misericórdia. Nós te pedimos com a intercessão da sagrada família. Nós te pedimos com a intercessão da sagrada família. Que abençoes. Que abençoes. E protejas. E protejas. Minha vida. Minha vida. Minha família. Minha família. De toda influência maligna. De toda influência maligna. Derrama sobre cada membro da minha família. Derrama sobre cada membro da minha família. O teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Que nos fortalece. Que nos fortalece. E nos guia. E nos guia. Na tua verdade. Na tua verdade. Que a tua luz. Que a tua luz. Que a tua luz. Dissipe. Dissipe. Toda sombra de trevas. Toda sombra de trevas. Que possa tentar. E possa tentar. Se aproximar da nossa casa. Se aproximar da nossa casa. Nós te pedimos. Nós te pedimos. Quebra todas as correntes do mal. Quebra todas as correntes do mal. Que tentam nos envolver. Que tentam nos envolver. Afastando de nós toda a discórdia. Afastando de nós toda a discórdia. Confusão e falta de amor. Confusão e falta de amor. Que o teu amor. Que o teu amor. Reine em nossos corações. Reine em nossos corações. E que a tua paz. E que a tua paz. Cresça em nosso lar. Cresça em nosso lar. Senhor. Senhor. Sela. Sela. A nossa vida. A nossa vida. Sela. Nossas portas. Sela. Nossas portas. Nossas janelas. Nossas janelas. E todos os cantos. E todos os cantos. De nossa casa. De nossa casa. Com o precioso sangue de Jesus. Com o precioso sangue de Jesus. Protegendo-nos. Protegendo-nos. Contra toda a investida do maligno. Contra toda a investida do maligno. Envia teus anjos. Envia os teus anjos. Para nos guardar. Para nos guardar. E nos livrar de todo o mal. E nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na unidade com o Espírito Santo. Na unidade com o Espírito Santo. Doce Virgem Maria. Doce Virgem Maria. Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora da Cura. Nossa Senhora da Cura. E São José. E São José. Intercede. Intercede. Pela minha família. Pela minha família. Realiza. Realiza. O milagre. O milagre. Amém. Manda palmas para o Senhor. Vencedor. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Você já leu o meu livro. Com a ajuda de Deus. Mais do que vencedor. Não. Veja o que você está perdendo. Esse último lançamento. Esse livro do Padre. Que eu estou lendo. É espetacular. Eu estava desanimada na minha fé. Agora eu estou retornando. Mais fortalecida. Vocês podem comprar. E ler. Que a fé de vocês. Vai cada vez fortalecer. E ficar forte. Na fé. Você quer adquirir este livro. Então. Você o encontra. Nas melhores livrarias católicas. Perto de você. Ou. Entre no nosso site. Encontro com Cristo. .com.br. Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353. Este livro vai transformar a sua vida. De coração eu quero agradecer a você. Que tem colaborado através do seu boleto. E você também. Que participou da nossa campanha de 20 reais. Quem pode mais. Dando mais. Quem pode menos. Dando menos. Mas todos colaborando. E você. Que tem recebido as graças do nosso programa. Colaborou. Ajude-me. Eu preciso da sua ajuda. Para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. Você é parceiro desta obra. E é fácil. Use o QR Code. Ou a chave Pix. Ou entre no nosso site. encontrocomcristo.com.br. Use o QR Code. Ou a chave Pix. E você comigo. Estará salvando vida. E pisando na cabeça. Da terrível. Serpente. Posso contar com você. A benção da água. Compadre Alberto Gambarini. Neste tempo de crise. Quantas pessoas atravessando por dificuldades financeiras. Eu quero que você, meu querido e minha querida, abra as suas mãos. Porque o Deus Todo-Poderoso te quer forte e vencendo estes problemas. Com esta confiança, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com as mãos abertas, junto ao copo com água que será agora abençoado, eu quero rezar pelos seus problemas financeiros. Ó Deus, Tu conheces todas as dificuldades financeiras do Teu povo, dos Teus filhos. E eu peço agora a Tua bênção para que eles possam superar estes problemas e encontrar toda espécie de benefícios como prometes em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ó Deus, abençoa esta água para que todos aqueles que dela beberem possam realmente ser curados dos seus problemas financeiros. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção para os problemas financeiros. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Boa tarde, eu sou de Osasco, Jardim Veloso. Estou aqui hoje para dar o meu testemunho. O ano passado eu estive no louvor e começou a ser uma grande etapa de câncer. Eu fui diagnosticada com câncer na mama. E foi falada a cura. E hoje, completando um ano, para a honra e glória do Senhor, eu estou curada do câncer. E é gratidão, Padre Alberto, a equipe toda. É gratidão. Não tem como explicar. Gratidão eterna por tudo. Padre Alberto, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. É isso que eu quero deixar gravado e testemunhado. Eu recebi a graça e graça testemunhada. Amém. Glória a Deus por tudo isso. Todas as dificuldades podem ser vencidas pela fé. Por isso, reze comigo. Senhor Jesus, vinde em meu auxílio. Estou em desespero. Preciso recuperar a confiança diante da vida. Sozinho, não sou capaz de reagir. Eu coloco toda a minha confiança em Ti. Tira do meu coração o sentimento de derrota. Liberta-me dos meus medos. Dando-me força para reagir. Purifica-me de toda amargura. Sentimento de culpa ou desejo de vingança. Dando-me o amor e a paz. Fruto do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que hoje fez a sua doação com o quanto você pode para que o programa Encontro com Cristo continue no ar. Lembre-se, é muito simples. Use o QR Code ou a chave Pix. E você estará realmente sendo amigo do Evangelho. Deus abençoe. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo.